Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lau Pacheco e você está no Ansa na Fala. Oi, aqui é a Ariel e hoje eu trouxe uma convidada especial. Oi gente, eu sou a Laura, como vocês viram antes. Tudo bem? Hoje nós vamos gravar um vídeo diferente pra vocês. Como muita gente já teve pedido até pra começar a gravar mais vlog, tag ou coisa do tipo, eu trouxe a Lau, que também é daqui da minha cidade e ela também posta vídeos no YouTube. Eu vou deixar o canal dela aqui na cara dela, vocês cliquem por aqui. Se tudo der certo, né? E ela posta sempre vídeos sobre livros e resenhas e... Coisas de literatura. E é muito legal, vocês deviam checar aqui e se inscrever também. Se inscreve. A gente vai ficar rosnando? Coisa feia. Então pra vocês conhecerem um pouquinho mais de mim, a Laura fez algumas perguntas pra mim sobre livros e essas coisas e depois eu vou fazer perguntas pra ela também de música que vai estar no canal dela. Então fica ligado que logo vai ter vídeo novo lá também. Então vamos começar? Você tá preparada? Tô! Agora vocês vão descobrir o que a Ariel gosta de ler, gente. Vamos lá. São 10 perguntas, tá? Que a gente montou. 10 de livro e 10 de música. Então o primeiro é, qual livro que mais te marcou? Acho que eu já sei. Ah, eu acho que eu já te falei, profecia Celestina. Sim. Cia Celestina, cara. Então eu fiquei de pesquisar esse livro e se eu encontrar eu vou fazer uma resenha pra vocês. Porque ela falou muito bem e eu não conheço. Esse eu nunca nem te ouvi falar. 2. Qual livro que você gostaria de ser uma personagem da história? Não precisa ser a principal. Tipo, você queria fazer parte da história. Harry Potter. Sabia que ia ter essa resposta em algum momento. 3. Qual livro que você foi obrigada a ler e não gostou? Tipo, a época de escola. Iracema. Não sei porque que os professores, os professores, sabe, hoje em dia ainda fazem a gente ler Iracema. Eu não faço isso, tá gente? Eu nunca passei Iracema pra nenhum aluno ler, porque eu confesso que eu também, quando li... Eu comecei umas 10 vezes e eu ficava na primeira página. Toda vez, eu não conseguia passar dela, não consegui passar. Eu acho que é meio unânime e eu fico com dó dos alunos quando eu tenho que passar Iracema, porque realmente é um livro que é meio agarrado pra ler. É. Te dou razão. Qual livro que você foi obrigada a ler e te surpreendeu positivamente? É um dos meus livros preferidos, na verdade, até hoje, que é o Capitães da Areia. Ai, eu adoro. Marli que passou. Sim. É muito bom esse livro, muito bom, gente. Muito bom. Muito bom, Capitães da Areia. Chorei muito. Sim. Só digo isso, sem spoilers. Sem spoilers. Se você fosse... Adoro essa pergunta, gente. Adoro. Se você fosse para uma ilha deserta e só pudesse levar um livro, qual seria? Profecia Celestina. Profecia Celestina. Nossa, eu tô curiosa. Se eu for para uma ilha deserta e eu tivesse que ler uma coisa, eu teria que ser esse. Porque se eu estivesse sozinha, só esse livro ia me complicar. Nossa. Profunda. Eu vou ter que ler esse livro, porque eu tô realmente curiosa. Bom, essa daqui. Já leu alguma série ou saga? Qual? Já. Harry Potter, Crepúsculo, Bichung. Bichung. Desventuras em Série. Na verdade, foi um dos primeiros que a Globo Assume passou. Acho que só essa. Que tipo de livro você gostaria de ler, mas nunca leu? Algum estilo ou algum autor? Esse eu achei muito difícil. Eu acho que foi a pergunta que eu achei mais difícil. Porque eu já li muita coisa na hora dele. Eu acho que uma coisa que eu nunca li foi biografia. De qualquer tipo, sabe? Eu gostava me contando. A biografia da mulher do Harry Potter. Eu nunca li biografia de ninguém. Eu não sei nada. Eu queria... Eu queria ver isso um dia. Biografia legal. HQ, você já leu? HQ também é legal. É um estilo que as pessoas às vezes não leem. Tem muito livro pra adulto. HQ. Tem algum autor favorito? Acho que não. Acho que não tem. Eu acho difícil falar de um preferido. Porque eu acho que não tem nenhum... Que eu sou viciada, sabe? Assim, aí sai o livro dessa pessoa também. Tem que comprar, tem que ir lá gritar na fila. Eu acho que não tem. Agora a última, gente. Tem algum personagem? Ou uma personagem que você gostaria de ser amiga? O Rony. Ai, meu Deus. Não tem graça pra ter coisa com quem é viciada em Harry Potter. Porque se desse pra colocar Harry Potter em todas as perguntas, ela ia colocar, entendeu? Porque eu já bolei pensando. Não, vamos fazer alguma coisa. Porque é sempre assim. Mas Harry Potter é muito bom. É muito difícil. É. A Laura tá fazendo um desafio de ler Harry Potter. Eu acompanhei no canal dela. Sim, gente. Eu me aventurei. Porque todo mundo fala muito bem. E eu só li o primeiro e o segundo. Não fui muito fã. E agora estou no projeto da Ju. E vamos lá. Depois eu conto o que eu achei. Te conto se eu achei maravilhoso. Agora me diz como que uma pessoa não leu Harry Potter ainda. Gente, eu não sei. Não me pegou na época. Não sei. Não apaixonei. Não sei. Me julguem. Me julguem. Bom, acho que é isso. Você queria falar mais alguma coisa de algum livro? Alguma coisa que, sei lá, não está aqui nas perguntas, mas você queria recomendar? Ou sei lá. Algum livro de algum artista? De alguma banda? Você já leu alguma coisa? Às vezes tem, né? Alguns livros sobre banda e tal. Eu nunca li. Não? Não. Então, minha dica aí. Vocês podiam montar de presente pra ela um livro. É uma boa ideia pros fãs. Tá, então acho que é isso. Muito obrigada pelo convite. E aí. Tchau, gente. Até a próxima. Beijo.